Música Roberto Pérez é empresário do comércio há 33 anos, com lojas nos setores de vestuário e calçados, perfumaria e alimentos. Nesta época do ano ele contrata novos empregados para vagas temporárias. O objetivo é suprir a demanda das vendas da principal data comemorativa do comércio, o Natal. Esse ano não deve ser diferente, exceto por um aspecto, as incertezas do mercado. Normalmente, dependendo do tipo de comércio que a gente tem, porque nós temos alguns segmentos diferentes, em algumas lojas nós chegamos a contratar até 100%, quer dizer, o dobro do número de funcionários que nós temos, outras a metade. Este ano, na realidade, a gente está sem saber o que vai fazer. Devido a essas incertezas do mercado, não sabemos exatamente o que vai acontecer. Mas a previsão é de continuar contratando da mesma forma que fizemos nos outros anos. Torcemos para que aconteça um Natal realmente igual ao dos outros anos. Acho difícil, mas é o que a gente pretende e o que a gente torce para que aconteça. Esse cenário de retração da economia, sentido em todo o Brasil, fez a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, revisar para baixo suas projeções para as vendas e para a geração de empregos no Natal de 2014. O gráfico demonstra a evolução nos últimos anos da relação entre vendas e geração de empregos no período de Natal. Para esse ano, as vagas temporárias devem crescer apenas 0,7% em relação a 2013. Já o crescimento das vendas de Natal em relação ao ano passado, segundo a CNC, deve ficar em 2,6%. O volume de vendas do Natal de 2014 deve movimentar R$ 31,7 bilhões no comércio. Por ramo de atividade, vemos que a maior parcela das vendas deve beneficiar o setor de vestuário e calçados, seguido bem de perto pelo setor de hiper e supermercados. Na sequência, os setores de artigos de uso pessoal e doméstico, móveis e eletrodomésticos, e outros segmentos, que reúne combustíveis e lubrificantes, informática e comunicação, e livrarias e papelarias. Por último, temos o setor de farmácias e perfumarias. Bom, em relação às vendas, de fato, a expectativa é de uma desaceleração. A gente tem a expectativa de que as vendas cresçam 2,6% esse ano, é menos do que os 5,1% do ano passado, e é uma correção para baixo da nossa previsão anterior, que era de uma alta de 3%. O principal fator por trás disso é a desaceleração do volume de vendas do comércio ao longo de 2014. O último dado divulgado pelo IBGE mostra que, em relação a agosto do ano passado, houve uma queda de 1,1% nas vendas. Um segundo fator que também ajuda a explicar essa desaceleração é o preço do crédito. A taxa de juros cobrada dos consumidores brasileiros está hoje no segundo maior patamar da série histórica do Banco Central. Ou seja, tomar dinheiro emprestado para consumir no final do ano vai estar mais caro do que no mesmo período do ano passado. Então, a tendência é de que as vendas do varejo voltado para o Natal cresçam menos esse ano. Neste gráfico, fica claro que a geração de postos de trabalho durante o Natal tem relação direta com o volume de vendas por segmento. Contudo, vale destacar que o ramo de vestuário e calçados deve responder sozinho por quase metade do total de 138.400 vagas que devem ser geradas para o Natal desse ano. Bom, assim como as vendas vão desacelerar, o emprego também vai desacelerar. Nossa expectativa é que sejam criados 138.400 postos de trabalho voltados para as vendas de Natal agora em 2014. É um crescimento também, mas é um crescimento bem menor do que o do ano passado. Esse crescimento em relação à quantidade de postos de trabalho gerados no ano passado é de 0,7% agora em 2014. No ano passado, esse crescimento havia sido de 3,2%. Um fator importante é que a efetivação desses temporários tende a ser um pouco menor esse ano do que no ano passado. Em média, nos últimos cinco anos, cerca de 20% dos trabalhadores contratados em regime temporário foram efetivados após o Natal. Esse ano, essa taxa de absorção, vamos dizer assim, deve ser de aproximadamente 17%. O principal motivo por conta dessa menor efetivação em 2014 é que existe uma incerteza em relação ao início de ano do varejo em 2015. A gente sabe que é um ano de ajuste, algumas medidas devem ser adotadas. Então, é natural que o empresário do varejo haja com cautela também no que se refere à efetivação desses trabalhadores temporários. Legenda Adriana Zanotto